Opa! 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 Tá de lisa, 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 de l Tropa, 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 tropa do TH Eu sou seu dia eu tava louco Tá no tiro, tá no tiro, tá no tiro pra caralho Tá no tiro, tá no tiro, tá no tiro pra caralho Eu sou seu dia eu souido, eu sou seu dia eu tava louco Eu sou seu dia eu sou sucióEl Ué, tá na Silence Yupoo Me moleque só se beija Ó, tá no demographics O FUTUJA VUAU, UAU, 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 UAU Minha de frente do Youtube é a realidade que se sentia Não adianta, maninha Minha de frente do Youtube é a realidade que se sentia Não adianta, maninha Patrão, patrão, patrão Tá de lisa, de lisa, de lisa, de lisa, de lisa, de lisa no confusão na mão Opa, 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 opa Dropa, dropa, dropa do Youtube é a realidade que se sentia Não adianta, maninha Eu sou, 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 eu Não adianta a mania